Pés no chão e a cabeça em outro mundo. A realidade virtual é a nova sensação no mundo dos games. No Japão, a correspondente Cíntia Godoy foi experimentar essa novidade. Fila para entrar no mundo virtual. Aqui a tecnologia te transporta para outra realidade. A multidão aguarda para interagir com zumbis. Vale a pena ficar mais de uma hora na fila para levar susto? Parece loucura, mas vale sim. Brinca o visitante. Os jogos de realidade virtual se tornaram uma febre. Os controles de videogame tomaram formas novas. E os óculos se tornaram a porta de entrada para outras dimensões. O jogo vai começar. Eu estou em uma sala colorida. Basicamente, eu tenho que rebater uma bola gigante. Parece fácil, mas... Incrível, incrível. É possível treinar o talento artístico com grafite ou até explorar cidades. Existem cerca de 200 lojas virtuais, mas onde na verdade a gente pode fazer compras reais. Com tantas inovações, será que no futuro o virtual pode substituir o real? Para esse japonês, não. Um vem para agregar o outro e enriquecer ainda mais a nossa vida.